Música Habla comigo! Bora chegando pra mais um Fatos da Zona, programa onde eu, Claudinho Bessa, trago aqui pro YouTube o acervo histórico do site do Zona Curva. Então se inscreve aí, deixa o like e vem comigo. Hoje a gente fala sobre como o Brizola adiou o golpe militar após a renúncia do Jânio Quadros. E aí a gente volta pra 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros tinha acabado de renunciar à presidência da República e o abandono do cargo jogou o país no colo dos militares. Só que graças à atuação do governador do Rio Grande do Sul na época, Leonel de Moura Brizola, os planos de golpe dos setores conservadores do país foram adiados. Infelizmente, a tomada do poder pelos militares acabou acontecendo dois anos e meio mais tarde. O que afundou o país no obscurantismo político por mais de duas décadas. Na ocasião da renúncia do Jânio, o vice-presidente João Goulart, o tal do Jango, que a gente tem um vídeo, inclusive, sobre ele aqui, então se inscreve e vai lá ver. Na época ele tava numa viagem oficial à China. E os ministros militares queriam impedir a sua posse quando ele retornasse pro Brasil. Os ministros chegaram a ameaçá-lo de prisão por supostas ligações com o comunismo internacional. Só porque o cara tava na China, hein. Do mesmo partido de Jango, o PTB do Getúlio Vargas e seu cunhado Brizola, liderou a chamada Cadeia da Legalidade, que foi um movimento que mobilizou vários setores da sociedade em apoio à posse do Goulart. O vice-presidente Jango havia sido eleito legitimamente na eleição de outubro de 60. Ele era o candidato à vice da chapa de Henrique Teixeira Lott, que também tem vídeo aqui no Zona, então se inscreve de novo e vai ver de novo. E que acabou sendo derrotado pelo Jânio. Na época, as eleições de presidente e vice ocorriam separadamente. Propondo-se aos militares, o governador Brizola formou uma rede de estações de rádio e passou a transmitir, da sede do governo gaúcho, o Palácio Piratini, programas e discursos em defesa da Constituição, que garantia a posse do vice. Brizola chegou até a propor que João Goulart marchasse do Rio Grande do Sul até Brasília pra tomar a posse. Jango não aceitou. Pra evitar o confronto, foi adotado o parlamentarismo. Jango assumiu como chefe de Estado em 7 de setembro de 61 e Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro. O documentário Brizola, Tempos de Luta, de 2007, que foi realizado pelo escritor e cineasta Tabajara Ruas, mostra vários momentos da trajetória do político gaúcho. Sua infância, o casamento com a Neuza, que teve Getúlio Vargas como padrinho, o exílio, a volta ao Brasil e vários outros episódios de sua agitada biografia. Os vários trechos de entrevistas de Brizola em seu tom teatral são um aperitivo de seu forte carisma. O atual presidente Lula afirma que as carreatas com Brizola na Baixada Fluminense impressionavam pela verdadeira adoração que a população local tinha por ele. Os esforços de Brizola pra democratizar o acesso à educação, tanto nos primórdios de sua carreira política no Rio Grande do Sul, como também com os CIEPs aqui no Rio, né, os Centros de Integração de Educação Pública, e os Desafios à Vênus Platinada, nos recordam de sua luta contra duas chagas brasileiras, os gargalos sociais do acesso à educação e o enfrentamento do oligopólio das telecomunicações. Rever aquela cena do Cid Moreira lendo aquele duro texto de Brizola contra o Roberto Mourinho no Jornal Nacional da TV Globo é sempre pagável. Então, edição, nunca te pedi nada, mas coloca um trechinho aí pra gente, na moral... No filme, ainda assistimos a presidenta Dilma Rousseff, originária do PDT, partido do Brizola, e o líder do MST, João Pedro Stedley, tecendo louas ao líder gaúcho, além de muitos outros depoimentos de personagens da vida política brasileira e mundial. O autor do documentário, e também escritor Tabajara Rua, já havia abordado, nos anos de chumbo no Brasil, em seu belo romance histórico O Amor de Pedro por João, de 1998, em que narra a história de dois exilados políticos. Rúas produziu a obra quando vivia também exilado em Copenhague, na Dinamarca. Em relatório recente divulgado pela CIA, Central de Inteligência Estadunidense, e que na época foi enviado ao governo brasileiro, comprova como, mesmo exilado no Uruguai, no final da década de 60, Brizola tentou organizar a resistência à ditadura. E é isso, meu povo. Leonel Brizola foi uma figura de importância ímpar pra história do nosso país. Portanto, fica aí de recomendação o documentário Brizola Tempos de Luta, que é de 2007. E é isso, família. Muito obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui ao final do vídeo. Se inscreve aí, legal, nessa parada. Se inscreve pro canal, vem pro Zona. E agora você também pode se tornar membro. Lá na página inicial aqui do canal do YouTube, tem o botãozinho Seja Membro. Então clica lá, que tem três planinhos aí, onde você pode ajudar a gente a se manter de pé. E aí, então, muito obrigado por tudo. Deixa teu comentário aí pra gente, dizendo o que você achou do vídeo. E valeu!